Escudeiro, Leandro disparou em velocidade, Escudeiro viu, é pra ir no passe, travou, na frente do Richardson, bateu! Gol! Leandro, pro Grêmio! Era um 4 do Grêmio contra 4 do Atlético, mérito todo do Escudeiro em observar a passagem do garoto em velocidade, bola pra ele, o chute de direita preciso no cantinho de Giovani, 5 minutos do segundo tempo, ele acabou de entrar no jogo e já tá fazendo a diferença, Leandro, o Grêmio em vantagem aqui no Olímpico, 1 a 0 contra o Atlético, Leandro pegou muito bem, enxergou o canto, resposta do Atlético, golaço! Gol! Gol! Um golaço de André, pro Atlético! Resposta imediata de quem conhece, de quem é do ramo, dominou a bola, percebeu o Vitor fora do lugar, e da maneira que emendou de direita já saiu festejando uma bola no ângulo, lindo gol do Atlético, marcado por André, aos 6 desse segundo tempo, não deu tempo nem do Grêmio comemorar, André festeja pro Galo, tudo igual de novo, 1 a 1. Mário Fernandes pressiona o Grêmio Atlético e se fecha, Rockenbach pra Mário Fernandes, invadiu a área, pressionada a pênalti! Pênalti pro Grêmio em cima de Mário Fernandes! Impressionante, o tapa que deu na bola o Rockenbacher, pra deixar o Mário Fernandes em condições de entrar na área, por entre as pernas do Richardson, quando o Mário Fernandes ia bater no gol, sofreu a cara, me deu a impressão de que quando vem o Carrinho, vamos ver de novo, ele já tá dobrando o joelho, não foi, não foi, eu não teria dado, no centro do João Giovani, expectativa do torcedor do Grêmio e do Atlético, partiu o Rockenbach, pera à direita, fome o Rockenbacher pro Grêmio! 34 minutos, uma cobrança que não foi muito forte, o Giovani adivinhou o canto, se espichou, mas não conseguiu tocar na bola, sair festejando o Rockenbacher, assim como todo o torcedor do Grêmio no Olímpico e no Brasil, acompanhando a TV, o gol de Fábio Rockenbacher, o Grêmio tá de novo em vantagem, 2 a 1 no ensino do Atlético, melhorou, até o Benjo, o Benjo foi bem no lance, mas aí aquele plano tinha impossível de pegar, era muito bem cobrado, não tinha, passou na venta da defesa do Grêmio, o matamento foi feito, gol! Leonardo Silva, pro Atlético! aproveitou a sua estatura, um dos seus grandes fundamentos, ali o zagueiro do Atlético, numa bela cobrança do Richardson, se infiltrou ali no meio da defesa, abeceu forte, e o Vitor tentou espanar a bola, ela passou por entre as mãos do goleiro do Grêmio, e a 43 minutos, o Atlético busca o resultado, de novo, Léo Silva, 2 para o Grêmio, 2 para o Galo, falha da defesa do Grêmio, bola bem colocada, que veio do escanteio, essa movimentação do Leonardo Silva, é uma jogada super manjada dele, aparece no venta, porque é um jogador altíssimo, com mais de 1,90m de altura, e aí eu achei que houve uma falha do goleiro do Grêmio. E aí E aí E aí E aí